bom voltamos aqui com a continuidade aí do último vídeo né eu tava abrindo esse aqui para vocês mas o meu cartão de memória acabou e acabou fazendo um corte aí no vídeo mas eu vou estar trazendo aí um carro bônus para vocês vamos cortar aqui e como eu ia falar lá é eu faço um corte aqui um pouco diferenciada nessa embalagem justamente porque tem aí Need for Speed né uma série especial aí de game então eu deixo dessa forma e corto desse jeito aqui vamos tirar a máquina também é um carro que eu já mostrei para vocês bom então eu não vou enrolar muito aí nele eu já até fiz aqui um farolzinho preto e na frente também vamos passar aqui para o segundo carro rovete show de bola também não vou enrolar muito aí nele então vamos fazer um corte aí linda máquina olha aí show de bola vou fazer aqui o farolzinho dele ainda bom então o covete é muito bonito mesmo eu tenho dois modelos dele olha aí show de bola aí e aí e vamos no carro bônus e é esse ford mustang cortando aí os cards vou tirar aqui mais um carro esse aqui é um Ford Mustang que eu acho que na embalagem deveria vir o Forza porque ele se encontra lá no jogo o Forza Motorsport né 6 carro bacana aí bonitão e é isso aí pessoal nesse vídeo eu trouxe aí pra vocês mais três carros aí né vou tirar aqui o card aqui do corrente né trouxe mais três carros aí pra vocês né como no último vídeo a gente abriu ali com o Camaro espero que vocês tenham gostado aí do vídeo deixa aquele like se for novo aí no canal se inscreva pra não perder os próximos vídeos e em breve a gente vai tá abrindo aí miniaturas inéditas miniaturas novas talvez aí a gente vai tá mostrando a nossa primeira miniatura que a gente vai tá adquirindo aí em 2017 é isso aí pessoal um forte abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí